Muito bom, ofereçam um prazer. Então, prefeito, obrigado pelo carinho, pela sua preferência. Obrigado a vocês por estarem aqui junto com a gente também. Obrigado por vocês. Nossos mil corações para vocês. Já gastando o tempo que saí da sua vida. Sei o quanto eu errei e foi por isso que parti. Por aqui fora não tem outra saída. Sei o saí do pensamento e hoje sei o tempo que eu tenho. Mas começo que eu tenho, não vou medo de voltar. Medo de encontrar alguém que está voando no meu lugar. Não sei se ainda quer que eu volte. É um risco que eu vou correr. Se que me dá mais uma chance. O pedido é eu te fazer assim. Se ainda me amas. Desce meu coração Com o meu nome E desce no portão Se ainda me amas. Se ainda me amas. Desce meu coração Com o meu nome E desce no portão Se ainda me amas. 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 I desce no portão E chorar A certeza foi tão grande Eu não podia acreditar Nos corações espacios Me brilhar